Ó, o Koda tá indo atrás do cara ali, ó Caraca, volta aqui, Koda Calma Eita, Koda é meio agressivo, véi O Koda tá violento Calma aí, Koda Não é por aí Caraca, o Koda tá indo atrás do cara, véi Volta, Koda Volta Volta, Koda, deixa o cara Deixa o cara O Koda ficou nervoso agora Eita Vamos, Koda, vamos sair daqui Bora Vem comigo Isso aí, calma, menino, calma Koda ficou meio tenso, hein E o nosso objetivo aqui é ir para o norte Para o Lago dos Salmões Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá o quanto antes Porque a temporada já está passando E a gente precisa ir Vamos lá, Koda Bora Vem vindo Aí, ó, tá chegando Beleza É por aqui, ó O meu faro diz que é por aqui, pelo menos Vamos seguir ele, né E olha só Tem um coelhinho passando E olha que vista linda também E obviamente, né Vamos colocar aqui o pé na estrada Bora lá Só que o Koda, ele tá meio agitado Ih, vai pegar o cara Nossa Opa, atacou o cara ali Nossa, Koda, calma Calma Caraca, o Koda agressivo, velho O Koda mordendo o cara ali Oh, já era Eita, nossa Caraca, tá mordendo o cara Nossa O Koda tá muito violento Terro, calma Não custa tanto assim Aí, ele tá vindo Beleza Isso, vem Muito bom Vamos lá Finalmente Já se acalmou de novo Caraca, hein O Koda aqui tá meio feroz É que ele perdeu a mãe, né Eu entendi a referência Bom, vamos seguir adiante Eu acho que é melhor a gente sair da estrada Porque provavelmente a gente vai dar de cara com muitos humanos E isso é ruim Até por o temperamento do nosso Koda Que ele é meio agressivo Olha ele, aliás Ah, tá ali, ó Beleza Bora Vamos lá Vamos entrar no meio da floresta aqui mesmo Acho que por aqui, ó Aqui Oh, oh, oh Calma, calma Eita, eita Isso aí, tá vindo Tá mais calmo, eu acho Aparentemente Ó, passou ali pelo cara Deixou quieto Aí, tá vindo pra cá, ó Isso aí, vem Não precisa chegar Oh, oh, oh Com licença, senhores A gente só tá passando aqui, ó Ai, que susto Que susto, hein Que susto Tá, vou ter que sair da estrada mesmo Não tem como, galera Não dá pra seguir por aqui Bora Vamos descer, Koda Bora Vamos tirar o pé da estrada agora Vamos por aqui mesmo Dá pra ver que tem algumas pedras aqui Então, tipo O rio, pelo que parece Não tá tão longe Infelizmente A gente acabou perdendo o rastro, né Mas tudo bem Ó, o Koda tá vindo ali Isso aí, bora Vamos seguir reto Bora Caraca, tão ouvindo isso É tiro, véi Ó, de novo Tá uma trocação de tiro ali Caraca, tá indo Tá indo Meu Deus do céu Eita Vamos deixar quieto Vamos passar bem na mãe aqui Cuidado aí, Koda Eu acho que tá tendo alguns roubos ali Ei, não quero me meter nisso Vamos sair Bora Vamos acelerar o passo Não, nunca nem vi Vamos até correr aqui agora Tentar apertar o passo Bora Cadê o Koda? Tá vindo? Koda? Koda, cadê você? O Koda desapareceu, véi Koda! Cadê você, irmão? Onde tá você? Vou chamar a atenção dele Vou chamar a atenção dele Koda Cadê você? É Cadê ele, véi? Ah, tá ali Caraca, Koda Que susto Não faz isso Fica junto Desculpe Caramba, é louco, véi Ih, lá pra cima dos humanos Cheio de arma, tudo armado Vamos correr aqui, ó Aí, finalmente agora Tem até um laguinho aqui Pra gente Aí, muito bom Nossa, perfeito De repente dá até pra pegar um peixe aqui Será que tem salmão? Vamos ver Eu acredito que não Mas dá pra gente dar uma cheirada aqui Tá, eu vou ir pra cima aqui Vamos lá Aqui, ó, pronto Dá uma coidinha de leves Olha só Opa Uma carruagem ali Eu tô vendo que tá cheio de humano, hein Por aqui, Koda Vem Isso Vem vindo Ele tava comendo umas frutinhas ali Umas plantinhas Aí, ó Olha só Que lugar bonito Bonito demais Ó, ele tá correndo lá Deve ter visto alguma coisa O que que tu viu, Koda Tô indo junto Bora Vamos lá Tem alguma comida aqui pra gente? Alguma coisa? Ó Ele viu algo Tô junto Pode ir Tô logo atrás de ti Bora, 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 bora O rastro diz que é pra cá Pelo menos Vamos seguir Agora sim Finalmente vamos colocar o pé na estrada, né Vamos lá Isso aí, Koda Vem O pé na estrada eu vou botar E o coração quero abrir Sob os raios do sol Sigo um sonho meu Eu não posso deixar de sorrir Nada é melhor do que amigos rever Ainda que demore a chegar As histórias vão fazer você sorrir Vão fazer você sorrir Olha só que tapete lindo Parece até um mar roxo Sério, muito bonito O Koda tá aqui comigo Ele tava tentando procurar um mel Não tem mel aqui no meio Das florzinhas Vamos lá, bora Vamos seguir reto aqui adiante Acredito eu que dessa vez A gente deve estar chegando perto Eu acho, pelo menos Ó, tô vendo o cavaleiro ali, ó Ih, rapaz Vamos esperar ele passar Aí Koda Calma aí, cara Segura teu temperamento Aí, vamos seguir reto Já passou Beleza Ah, não Koda Não Calma, Koda Não assuste ele Caraca, velho Koda é muito nervoso Botou pra correr, cara Isso aí Vem comigo Bora, Koda A gente não tá tão longe agora Seis horas e meia depois Finalmente Depois de uma longa jornada Conseguimos chegar aqui Ao lago Ou na verdade Riacho Ou Rio Dos salmões Muito bom Pelo menos essa aqui é a entrada Já tem alguns ursos aqui Olha só Tão dando bem-vindo pra gente aqui, ó Boas-vindas No caso Bem-vindo à nossa festa Isso aí, Koda Vem-vindo Bora Olha só Estão procurando mel aqui Acredito eu Ou pelo menos alguma coisa pra comer Tem alguns ursos negros aqui também Ursinhos Nada carinhosos no caso Tá, vamos tentar pegar algum salmão aqui Vamos ver Ó, tem um peixinho ali que eu tô vendo, ó Eita Será que a gente consegue pegar? Aí, peguei Caraca, peguei mesmo, véi Consegui pegar Muito bom Excelente Aí, ó Tentar pegar aqui, ó Tem mais um, ó Ah, não consegui Não deu Fica aí, Koda Ele tá gritando, ó Tá querendo pegar também Caraca, quanto urso, véi Eu sei que se a gente ir mais pra cima A gente vai conseguir chegar no laguinho lá Mas vamos ficar por aqui mesmo É bom a correnteza, na verdade É bom que a gente toma um banho também E o Koda ali tá gritando direto, véi Calma, cara Tá, vamos por aqui, ó Passar bem no meio da água Olha, que relaxante Muito bom Excelente, galera Excelente Perfeito Ó, tá se divertindo ali na água Isso aí Muito bom Perfeito Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Caso vocês quiserem Uma continuação do nosso irmão urso Olha só, tem mais um aqui na frente, ó Olha Ele tá aqui procurando comida, ó Tá perdido aí, brother? Perdidinho aí? Ele tá procurando também, né? Tá certo ele Bom, então é isso Valeu a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Grande abraço Até mais E... Tchau Fui Do irmão urso aqui Valeu O Koda parece que tá reunindo aqui uma galera Já tem mais um aqui com nós Agora tem esse aqui Esse ursinho negro aqui Perfeito Eu acho que tem mais ali embaixo Ih, parece que eu vou ter uma creche Que tô vendo, hein Vou ter que aguentar esse Montarelo de urso O cara deitou ali, ó Na verdade ele sentou Acho que ele vai dormir Ih, quando é que é? Vai dormir? Mas não ia acompanhar a gente na jornada? Se bem que a gente já chegou na nossa jornada, né? Mas tudo bem Beleza Vou ficar com eles aqui Tchau 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 Tchau